Você achou que era só de bolo que vive uma confeiteira? Não, meu bem! Hoje é receita saudada no canal. Seja muito bem-vindo, sou Andréia Rodrigues, professora de bolos artísticos, e a nossa receita hoje é uma receita deliciosa, onde eu vou te ensinar a preparar um delicioso camarão. Como é que é o camarão? Estrogonofe. Um delicioso estrogonofe de camarão. Solta a vinheta que agora eu vou te ensinar. Essa receita é o meu gosto e o gosto da minha família, tá? A receita está aqui, mas você pode adaptar ela ao gosto da sua família. Não estou dizendo que isso aqui é o estrogonofe original, não. Até porque eu nem vou flambar, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para a minha família. Então, nessa estrogonofe eu utilizo. Aqui eu tenho meio quilo de camarão, já passei um limãozinho nele, porque eu gosto de deixar ele um pouquinho com limão, é costume meu. E quem trabalha com frutos do mar, e quem usa muito frutos do mar, sabe que a gente sempre deixa ele no limãozinho, que é para tirar aquele cheiro forte que tem o frutos do mar. Você vai perceber que eu não estou usando um camarão muito pequenininho, que é o recomendado para o estrogonofe. Estou usando um pouquinho maior. Por que eu estou usando um pouquinho maior? É porque ele diminui muito, gente. Muito disso aqui é água. E quando a água vai secando, ele vai ficando pequenininho. Aí se você já compra o camarão muito pequenininho, o camarão desaparece, fica só aquele caldo, só aquele molho do estrogonofe, tá? Então, para mim, a receita eu estou utilizando. Você pode aumentar, diminuir, como você quiser. Meio quilo de camarão, já sem a casca, limpinho, já está prontinho. O limãozinho que eu joguei. Vou utilizar uma caixinha de creme de leite. Eu esqueci o nome desse negócio aqui, André. Champignon. Cogumelos. É um pacotinho de champignon. Aqui já tem a batata frita, que mais tarde eu vou usar. Uma saladinha para acompanhar. Aqui vai duas colheres de ketchup e uma colherinha para fazer uma graça de mostarda negra. Nossa, nós estamos tão chiquinhos. André, eu vou fazer uma pergunta para o pessoal. Mas é o meu gosto. Diga. Não sei se você sabe me responder. Com certeza eu não vou saber. Tem alguma diferença de cogumelo e champignon? Não sei. Não sei? Então, pessoal, responde para nós. Joga no ar. Já joguei para o ar. Joguei para o universo. Ok, meus amores? Aqui nesta panela eu já tenho duas colheres de manteiga. Tá? Ah, eu ouvi num vídeo a pessoa dizer assim. Ah, mas frutos do mar não se frita com azeite de oliva e nem com óleo. É com manteiga ou com margarina. Gente, a receita é sua. Você faz como você quiser. Você frita ou no óleo, no azeite. Não importa. Para o teu gosto e o que você tem em casa. Menos mimimi e mais receita gostosa. Ok? Então aqui, duas colheres. Eu estou usando manteiga, mas podia estar usando óleo, podia usar qualquer coisa. Tá? Estou usando meia cebola picadinha e um alho. Na receita que eu vi, parece que eu falo assim, não, frutos do mar não vai alho. Porque o gosto do alho vai sobressair sobre o peixe. Ou sobre o fruto do mar. Eu, se não tiver alho, gente. Ai, ai, ai. Me dá até um mordicário. Tá? Então eu vou colocar. Não quer colocar? Não coloca. Vai acentuar o... O gosto do camarão? Vai acentuar. Mas eu amo um gostinho de mar. Eu só não coloquei bacon aqui, porque daí ia ficar demais. Né? A minha cara ia colocar bacon. Mas hoje eu me segurei. Vamos lá? Eu já boto um bacon já. Já? Então beleza. Vamos lá? Agora eu vou fritar a minha cebola e o meu alinho. Quando estiver dourado, aí sim eu vou jogar o nosso camarão. Pessoal, tomem cuidado na hora que vocês estiverem fritando o alinho e a cebola. Porque se você fritar demais, você pode queimar a manteiga. E não é essa a intenção. Eu acho que aqui já é o suficiente pra gente colocar o nosso camarão. Camarão solta bastante água, tá? Olha. Ele fica uma cor tão linda, tão linda, tão linda. O gostinho desse limão também é muito bom. Ó. Agora você vai fazer o quê? Pode abafar a panela, fechar a panela. Que ele vai soltar mais água. E vai cozinhar, é isso André? E vai cozinhar. Lembrando, ele tem que cozinhar no máximo 3 minutinhos. Porque senão ele fica borrachudo. E não é essa a intenção. Fogo baixo, alto, médio? Tanto faz. O que eu não posso é deixar ele cozinhando demais e ficando borrachudo. Observe gente, que ele mal começou a cozinhar. Olha o tanto de água que soltou. Se você esperar secar toda essa água aqui, gente, você vai deixar borrachudo o camarão, tá? Então não tem problema a gente fazer estrogonofe com um pouquinho de calda. Agora nós vamos colocar o nosso salzinho. Se você quiser fazer uma graça, colocar uma pimentinha, tamo junto. E agora pra dar uns 3 minutinhos, vou tampar a panela e vou deixar cozinhar um pouco. Gente, deixei 5 minutinhos cozinhando. Aumentei a potência do fogo pra secar a água mais rápido. Pra não deixar ele borrachudo. E observem uma coisa, gente. Olha o tamanho que ficou o camarão. Vocês lembram como que era inicialmente o camarão? Olha o tamanho que ele ficou agora. Olha. Tá dando pra ver bem? Vindo um pouco mais pra cá, pessoal. Isso. Agora sim. Agora virou bem. Ok, gente? Então agora é o momento que eu vou colocar o nosso ketchup, duas colherinhas e uma colherinha da nossa mostarda. Isso aqui é mostarda negra, tá, pessoal? Pode usar qualquer mostarda. Pode usar qualquer uma? Qualquer uma. E se não quiser usar, também não usa. E se não quiser usar, não usa. Ah, deixa eu tirar a água. Não vou processar, né, André? Não tô processando ninguém que não segue receita. É, pessoal. Tem muita gente que fecha muita cabeça no que a pessoa tá ensinando, né, André? Mas tem que ter o gosto. Ainda mais com comida salgada. Ok? Coloquei o nome disso aqui que eu esqueci de novo. Champião. Olha lá, gente. Coloquei o champião. Olha lá. Como o fogo tá bem alto, ele tá secando bem rápido e é essa a intenção. Olhem o perfume disso aqui, gente. Tá bem gostoso mesmo. É, quem gosta é cheiro de camarão, né, claro. Tá bem claro isso. Pra quem quase nove horas da noite ainda não almoçou, que tá gravando o dia inteiro, então pensa no cheiro gostoso, né, André? Pra quem não almoçou até agora, que é o nosso caso, né, André? É. Aqui, ó. Pronto, gente. É o suficiente. Ele vai botar o creme de leite mesmo? Agora desliguei, desliguei e agora vai o creme de leite. Olha lá. Alguns falam, ah, mas creme de leite não pode cozinhar. Ok, eu cozinho. Hoje, neste caso, não cozinharei. Tô afim de fazer uma graça, mas eu cozinho sim nos meus recheios. Mas neste caso aqui eu só vou misturar. Caraca, eu sempre cozinhei, viu? Mas todo mundo que é experto no assunto, que faz faculdade de gastronomia, fala que não pode, mas tudo bom. Olha lá. Ok? Ah, outra coisa. Deu uma mexidinha no sal, tá, André? Porque eu achei que tava meio sem sal. Ah, é. Mas só que você tem um paladar que gosta muito de sal, né? É, mas né, cada um vê de acordo com a sua família, tá? Prontinho. E agora é só degustar. Gente, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Curte, se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho. Presta atenção numa coisa importante que eu vou falar. Tá rolando uma mega promoção aqui no canal. André, coloca o link aqui pra mim agora, pra eles saberem do que que se trata. Tenho certeza que eles vão querer participar. Logicamente, vou acabar esse vídeo desfrutando dessa delícia de receita. E eu espero você no próximo vídeo. Até mais!